Olá meus amigos, para quem não me conhece, meu nome é Alexandre, e o meu é Lauro, e está começando mais um vídeo do canal Serra Amada. A Praia da Tartaruga Assim como várias outras praias aqui de Rio das Ostras, tem uma beleza natural também muito grande, mas o ponto maior, o ponto mais positivo que eu vejo aqui da Praia das Tartarugas, é o acesso a ela, que ela fica logo na chegada aqui de Rio das Ostras. Para quem vem da BR-101 pela Rodovia Serra Amar, já logo na chegada, a primeira praia é a Praia da Tartaruga, então é o ponto maior, o ponto mais positivo dela, além da beleza natural dela, além da tranquilidade do mar, além de todas as outras qualidades que ela tem. E aí 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 Então, meus amigos, costumamos dizer que a primeira impressão é que fica, né? E a primeira impressão daqui de Nis das Ostras é a Praia da Tartaruga. É nada mais inteligente do que deixar a Praia da Tartaruga bonita, de todos os aspectos, né? Porque para os frequentadores, para os turistas, visitantes que vêm a Rio das Ostras pela primeira vez, o que eles vão ver primeiro é a Praia da Tartaruga. E dependendo, é claro, do lugar que é. Mas o acesso principal de Rio das Ostras é vindo pela rodovia Serra Mar. E a primeira coisa que vai ver é a Praia da Tartaruga. E a Prefeitura tem trabalhado nesse sentido, deixando a Praia da Tartaruga ainda mais bonita, fazendo um jardim bacana. Nós vamos mostrar aí para vocês. Ela tem trabalhado nesse sentido, de deixar a Praia da Tartaruga... Acredito que é a Praia que eu vejo mais a ação da Prefeitura nesse quesito de embelezar a praia. E além dela ser bonita nesse quesito de jardim, ela tem um amplo estacionamento gratuito, estacionamento para vários carros. Tem um quiosque para a gente comer o nosso petisco, tomar a nossa bebida. Tem restaurantes para a gente fazer nossas refeições, tem pousadas para a gente descansar próximo a ela. Na beira dela, nas margens dela, tem tudo isso daí, supermercado, posto de gasolina. A infraestrutura é algo que eu costumo sempre pisar, porque é algo bastante importante. A infraestrutura dela é excelente. A infraestrutura dela é excelente. A infraestrutura dela é excelente. Então, meus amigos, um ponto negativo, se eu posso dizer que é negativo, a orla daqui da Praia da Tartaruga, ela já foi assim, já teve um aspecto mais bonito. Apesar dela ser bem bonita, ela já teve um aspecto mais bonito, mas em uma ressaca, acho que foi em torno de 2016, foi em 2016, uma ressaca danificou a orla, e até hoje ela sofre com parte da orla danificada, como vocês podem ver aqui atrás. E aí E aí E aí E aí E aí Acabamos de mostrar para vocês também um dos símbolos do festival, que é muito famoso aqui de River Azul, festival de Geys & Blues, que é o saxofone. Estamos aqui agora na Pedra da Tartaruga, a Pedra Guidanone, a praia. É dessa pedra que a gente consegue ter visão aí de toda a extensão da praia. Aqui é uma área onde a praia é mais calma, mais tranquila. Aqui, logo aqui na frente aqui, tem um muro de proteção, que quando a maré fica um pouco alta, ela já deteriorou bastante aí a orla, como já mencionei. Então tem que ter esse paredão aí para ela não invadir, não derrubar a rua, não chegar e afetar até a estrutura das casas. Aí tem essa parede de contenção aqui extensa e lá na frente tem algumas pedras também que colocaram. Então pessoal, nesse momento eu encerro o vídeo aí com vocês aqui da Pedra da Tartaruga. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não deixe de deixar o seu like, que ajuda bastante a gente aí. Dá uma força e mostra pra gente que vocês realmente gostaram, né? Se você gostou, não deixe de deixar o seu like. E eu aproveito a oportunidade também para você que está assistindo o nosso vídeo pela primeira vez, para você se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para sempre que tiver vídeo novo da gente, aparecer uma notificação aí para você ser avisado e poder estar assistindo também os próximos vídeos e fazer parte aí dessa família Serra Marca. Mais uma vez eu deixo aí com vocês um meu forte abraço, um beijo e fiquem todos com Deus! Tchau!